A Confederação Brasileira de Automobilismo, CBA, tem nova diretoria. A posse foi em Brasília e o programa Baia Motor entrevistou o novo presidente da entidade e também o presidente da Federação Baiana, que prestigiou a posse. Confira. O pernambucano Waldner Bernardo, conhecido como Dadai, tomou posse no cargo de presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Um evento realizado no Plenário 2 da Câmara dos Deputados em Brasília. Dadai vai comandar a principal entidade do esporte a motor no Brasil pelo quadriênio 2017-2020. O programa Baia Motor esteve na solenidade e ouviu o nosso presidente do CBA sobre seus projetos e o atual momento do esporte no Brasil. E o programa Baia Motor está com o Waldner Bernardo. Ele é o novo presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo e vai falar para a Bahia quais são realmente, Waldner Bernardo, Dadai, os grandes objetivos seu frente à Confederação Brasileira. Olha, Selma, em cada categoria a gente tem efetivamente um plano de trabalho que foi apresentado durante a campanha e a gente está procurando seguir a risca. Muito disso já foi visto, né? Nós tomamos posse hoje, mas já estamos trabalhando, acho que, há mais de 60 dias. O projeto, como a própria Fórmula 3, estourando aí em Curitiba com 14 carros no grid. Tem informação, inclusive, que tem mais piloto do que carro. Isso é fantástico. A gente nunca viu esse momento na categoria. Eu espero que a gente supere os 20 agora nessa próxima etapa. Nós temos um projeto muito interessante para a velocidade na terra. A gente criou uma comissão e descentralizou. Nós vamos ter um representante da Bahia, um representante do Mato Grosso e um representante de São Paulo, compondo essa comissão. Acho que é uma categoria que merece muito. A velocidade na terra tem um gancho fantástico, porque a gente cria uma condição diferenciada. Então é que a Bahia hoje é referência no Nordeste. Vamos ter um campeonato na Bahia de velocidade na terra, está confirmada. E no kart nós tivemos já um workshop essa semana, onde nós reunimos todos os fabricantes de chassi, motores, periféricos e mostramos como vai ser nossa gestão nos próximos quatro anos, explicando como serão as homologações, como vamos trabalhar. Então o nosso planejamento é um planejamento aberto. Nós estamos trazendo para dentro equipes, pilotos, patrocinadores, imprensa. Nós estamos abertos a escutar opiniões, a discutir o automobilismo como tem que ser feito. É uma gestão participativa, é uma gestão transparente, é uma gestão jovem, é uma gestão que eu não tenho dúvida é um divisor de águas no automobilismo brasileiro. A equipe é muito competente, a gente escolheu pessoas de alto gabarito, levamos em conta fatores profissionais, a meritocracia foi a grande bandeira da escolha dessa equipe e eu acredito sim que a gente consegue levar o automobilismo aos quatro cantos do Brasil. Prestigiando a solenidade, a Federação de Automobilismo da Bahia marcou presença com o diretor financeiro Humberto Cajaíba e o atual presidente Miguel Jacó, que falou sobre a importância da posse de Dadai. E o novo presidente da Federação de Automobilismo da Bahia, Miguel Jacó, esteve aqui em Brasília prestigiando a posse de Waldir Bernard, o Dadai, o novo presidente da Confederação Brasileira do Automobilismo. Ô Miguel, é uma força também a Bahia e a Confederação Brasileira nessa união, né? Com certeza, já é um trabalho que já vinha com o Cleiton e agora nós vamos continuar com o Dadai para fortalecer o automobilismo na Bahia. Inclusive nós já vamos fazer agora no próximo dia 25, 26 a Copa Brasil de Velocidade na Terra e a partir do segundo semestre nós vamos ter uma etapa do Brasileiro de Velocidade na Terra lá em São Francisco do Conde. E a construção do autódromo vai fortalecer mais ainda essa união de vocês? Isso aí. Inclusive, esse ano de 2017 nós vamos começar já a construção do cartódromo lá em São Francisco do Conde e no próximo ano, com certeza, já vai começar a fazer o campeonato lá na cidade. E com relação à arrancada, alguma novidade, Jacó? Nós temos a novidade lá com a Prefeitura de São Francisco do Conde para esse ano de 2017 a construção da pista de arrancada. Eu acredito que até o final do ano nós vamos inaugurar essa pista. Legenda Adriana Zanotto